Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo de receita com muita comida de verdade, low-carb, para você. No vídeo de hoje, a gente vai gravar a receita de um rocambole recheado à base de carne moída. Então já deixa o seu like se você gosta de comer bem e vamos ver como é que se faz. Bom, aqui a gente tem cerca de 1 kg, 1,2 kg de carne moída. A gente está usando carne moída de primeira. E agora eu vou adicionar alguns ingredientes aqui para o Guilherme ir misturando. Um dos primeiros ingredientes é ovo, um ovo inteiro para ajudar a dar liga na carne. Que a gente mete não na massa mesmo, literalmente. Você poderia adicionar também um pouco de cebola em pó, que infelizmente a gente não tem aqui no momento. Mas agora vamos adicionar também 1 colher de sopa de alho finamente picado. No caso a gente tem o alho pronto já picado, mas você poderia ter picado certo ao alho. Ou espremer, né? Porque os espremedores já... Espremer é muito bom, é uma alternativa bem prática. Bom, claro, a gente vai pôr uma cebola para ajudar a temperar. Cebola finamente picada aqui. Pode pôr a gosto, ela não vai dar muita coisa na sua massa. Só vai deixar mais gostoso. Vamos colocar um pouco de queijo ralado, que isso é para desdar da liga também, mas é um ingrediente profissional. E também dá um gostinho, claro, não é só pela liga. Uma dica para quando você for misturar é não deixar a carne estar muito gelada, senão vai doer os seus dedinhos. No nosso caso, essa daqui acabou de... estava na pia descongelando. Até agora é pouco, então imagina se já bem gelada. E um pouco de sal também. Bom, agora é só misturar bem até ter uma mistura homogênea. Bom, aqui na nossa mesa a gente já tem um pouco de plástico PVC aqui, porque é com o auxílio disso que a gente vai enrolar o bocambolha depois. Isso, a gente não jogou na mesa sem nada. Agora o que você vai fazer é amassar a carne para abrir bem ela, porque depois a gente vai rechear e enrolar, né? Bom, de recheio é claro que você pode se sentir livre para fazer como você preferir. No caso, a gente selecionou alguns ingredientes que a gente achou que ficariam bons. A gente vai começar fechando a massa com queijo mussarela. É, aqui a gente está usando cerca de 100 gramas de queijo mussarela, que a gente colocou nessa camada. Bom, pessoal, infelizmente a gente teve problemas técnicos e perdemos a parte que a gente termina de rechear e enrola o bocambolha. Mas a gente vai tentar explicar o que a gente fez. É, na verdade, estou meio chateando, mas na verdade, ele estava aberto, a gente colocou o queijo, aí colocou o presunto. Aí recheou com outros recheios a gosto. Não foi tampando toda a superfície com o queijo de presunto. Foi meio que chateando. Isso, a gente colocou palmito, queijo gorgonzola e azeitona. Aí a partir disso a gente enrolou usando o auxílio do papel. O auxílio do plástico PVC. A gente enrolava um pouco, soltava o plástico, enrolava mais um pouco, soltava o plástico. E fez assim até ele ficar assim e soltamos ele aqui na assadeira. Agora a gente vai levar no forno e temperar a luta média por cerca de meia hora. E, claro, olhando bastante para não comer nem queimado e nem comida curta. Desculpa novamente por perder a hidratação. Depois de uns 30, 35 minutos no forno, o nosso rocambolha está pronto e a gente está louco para provar. Então vamos cortar ele agora aqui ao vivo para vocês. Olha, a gente tem que filmar. É hora de provar. Vamos degustar esse patrocinador. Uma diversidade de favoritos nesse vídeo. E ele está molhadinho também, não ficou seco. Então é muito bom. Ele está molhadinho, bem saboroso, dá para sentir o queijo também. A carne está no ponto certo. Está um pouquinho mal passada aqui, eu gosto. Então, está ótimo. Eu recomendo que todo mundo lhe faça. E, claro, é uma coisa que funciona para qualquer pessoa. Mesmo se ela não fornou carne, ela vai gostar disso, porque é uma delícia. Ela pode comer isso com arroz e beijão, se ela quiser, por exemplo. Mas, ao nosso ver, isso aqui sozinho já é uma bela refeição, né? Coloca o leio atrás do lado da memória. Com certeza. E o bom é que você pode rechear ele conforme você quiser, conforme você estiver à disposição. Basicamente, o único ingrediente obrigatório é a carne moída com o ovo para fazer o formato do jocambolha. A gente espera que você tenha gostado. Se você gosta de receita saudável, comenta aqui embaixo. A gente sempre faz sobre a mesa porque a gente mais pede, né, gente? Mas se você gostar de saudável, pede também. A gente faz também. E esse jocambolha faz parte da nossa culinária semanal. E a gente gravou um vídeo sobre a nossa culinária semanal, inclusive, que vai sair na semana que vem. Então, já se inscreve no nosso canal no tanque que está aí no canto da tela, para você saber o que a gente come dia a dia. É isso aí. Se você estiver assistindo as notificações, vai ver esse vídeo muito bom semana que vem. Porque esse meio tempo tem outro vídeo aqui, pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Branquinho. A gente se vê no próximo vídeo.